Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bom? Uma ponta aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de GTA Online. No vídeo de hoje, galera, vamos estar falando a respeito aí dessa neve, mano, que demora pra caramba pra Rockstar atirar, né? Normalmente fica duas, três semanas aí e muita gente até para de jogar nesse período porque a neve pesa muito, mano. E aí nem todo mundo tem um PC mais ou menos aí pra estar jogando GTA, né? E principalmente na parte online que não dá de tirar essa neve. Mas hoje, galera, nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a tirar essa neve e continuar jogando no modo GTA Online. Pra você rodar aí de boa, beleza? Mas primeiro, galera, quero desejar aí feliz ano novo pra todo mundo. Tô gravando esse vídeo dia 31 de dezembro de 2023 e esse método aí vai ficar em final do ano aí. Enquanto tiver essa neve, você vai poder estar usando esse método, beleza? O método do ano passado não tá funcionando, ele caiu, não funciona mais. Mas esse método com certeza vai dar certo aí pra vocês, beleza? Então sem mais enrolação, mano, vamos lá pro vídeo, beleza? Primeira coisa que você tem que fazer, mano, abrir seu menu de interação. Eu tô aqui numa sessão por convite, mas você pode estar em sessão pública, não tem problema, tá? Você vem entrar aqui, abrir seu menu de interação, vai vir em GTA Online, vai procurar aqui jogar serviços... É, serviços, aliás, né? Serviços, jogar serviços criados pela Rockstar. Vai procurar aqui o modo corridas, beleza? E aqui você vai procurar a corrida de Caio Périco, tá? Tá liberado essa aqui, ó. Corrida de Caio Périco tá liberado. Essa vantagem dessa corrida, mano, é que você inicia sozinho, você não precisa de ninguém nessa parte. Você só vai precisar que tenha pelo menos um amigo seu jogando GTA Online nesse momento, beleza? Você vai aqui e confirma. Vem aqui, é... Aqui você vai confirmar também, vai clicar em jogar, tá? Não precisa convidar ninguém, entra sozinho aí, tá? Esse modo aqui, ele entra sozinho. Aqui você confirma também, não precisa mexer em nada, tá? E vai iniciar aqui também, pronto pra jogar. Quando chegar nessa parte aqui, galera, o único que você vai precisar fazer é você ir até o primeiro checkpoint, tá? Você precisa ter que ir até o primeiro checkpoint pra poder funcionar esse método. Esse método foi testado em consoles, deu certo, no PS5 ou PS4, não lembro, tá? Ele deu certo. E agora eu tô fazendo aqui no PC, tá? Não tenho PS4 nem PS5, mas eu vi um amigo meu fazendo aí, por isso que eu trouxe pra vocês. Chego aqui no primeiro checkpoint, mano. Abre novamente o menu, vai procurar aqui GTA Online e vai aqui juntar-se aos amigos, tá? Ou você pode vir aqui em amigos, não sei se aqui vai dar de juntar-se a seção do amigo aqui. Aqui, ó, juntar-se ao jogo, tá? Por aqui é mais fácil. Vai pelo amigos, escolhe seu amigo que tá online e juntar-se ao jogo dele, beleza? Não tem problema. Ah, mas ele tá em seção pública, eu não quero jogar a seção pública. Calma, pequeno garoto, você vai conseguir, tá? Vamos lá. Vai se juntar a ele. Quando você chegar na seção, mano, você já vai estar já sem neve. Aí você vai ver a mágica acontecendo. E aí depois você buga a seção pra você ficar solo em seção pública, tá? Não sei nem preciso ir pra seção por convite, você só buga a seção que você vai ficar solo. E eu também vou estar te ensinando nesse vídeo como você bugar a seção, mano. Fala, não me diga! Esse vídeo tá bem completo aí pra você que é jogador assim como eu, que prefere jogar solo em seção por convite, beleza? Olha lá, ó, já deu já de escutar que ele tá nessa seção aqui. O microfone já tá aberto. A gente já tá escutando aqui o piseirão. Vamos entrar aqui, ó, vamos esperar. Já vai estar aparecendo, galera. Deixa o like, aproveita nesse tempo aqui, ó, já deixa o like. Se esse método te ajudou, se você tava atrás desse método pra PC, você achou aqui, ó. Já não tem mais neve, você já tá vendo aí que não tem mais neve. Só que essa neve aqui, mano, só não vai ter pra mim, tá? Pra ele ainda vai tá tendo lá, mas pra mim não vai ter mais neve, ó. E aqui ele tá numa seção que tem um monte de gente. E eu acho que inclusive deve ter uns hackers ali, ó, tô vendo tela preta ali, ó. Eu não suporto mais o que tão fazendo comigo. Aí agora, mano, como é que você faz pra ficar em sessão solo sozinho, né? Você entrou aqui, se eu trocar de sessão, vai voltar neve. Então o que eu vou fazer agora aqui, galera, pra eu ficar solo? Vou apertar aqui o botão do Windows pra mim pra área de trabalho aqui. Aqui eu vou digitar monitor, tá? Monitor de recursos. Entrei em monitor de recursos, aqui vai aparecer todos os recursos que estão sendo executados no meu PC. Você vai procurar aqui pelo GTA. Você pode clicar aqui e apertar a letra G, que já vai pular pra letra G. E você vai procurar aqui GTA V. Achou ele? Você vai clicar com o botão direito nele. E vai clicar aqui em suspender processo, beleza? Suspender processo. Aguarda aí uns 5, 6 segundos, tá? Você conta até 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se ele sumir daqui, você clica de novo aqui, aperta de novo G e procura de novo GTA aqui. Achou? Você clica com o direito e vai clicar em reiniciar processo, beleza? Continuar processo. Aguarda um pouquinho. Ficou pretinho aqui de novo? Pronto, tá em execução. Pode fechar isso aqui e voltar pro seu GTA, que você vai ver a mágica acontecendo aí. Você ficando numa sessão pública sozinho. Nice. E aí você pode fazer suas vendas, pode fazer seus golpes, fazer tudo aqui que você queira fazer sozinho na sessão, mano. Sem neve, mano. Olha só que da hora. Infelizmente, né? Como eu disse, se eu trocar de sessão, depois que eu entrei aqui... Ah, eu quero ir pra outra sessão. Aí a neve vai voltar. Vou vir aqui, ó. Encontrar a nova sessão. Vou entrar na sessão só por convite. Aí a neve, ó. Você viu que já apareceu ali na tela de menu. Já voltou a neve de novo, tá? Então, nesse método, você necessariamente precisa de um amigo em outra sessão pra você estar se juntando a ele, pra você conseguir fazer, tá? Voltou pra cá, agora você teria que fazer novamente o método aí pra você estar conseguindo tirar a neve, beleza? Se esse vídeo te ajudou, maninho, já deixa aquele likezão pra fortalecer. Tamo junto. Feliz ano novo mais uma vez pra vocês. Último vídeo do ano aqui do canal. Deixa o like. Agradeço de coração você que me acompanhou esse ano todo e que chegou aqui pelos vídeos de GTA Online. Meu, muito obrigado e conta com o seu apoio aí pra 2024. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.